Música Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5 Versículo 1 e de antes nós queremos ler Alguns versículos aqui Nessa noite para uma reflexão Romanos capítulo 5 versículo 1 diz Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça na qual estamos firmes E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus E não somente isto Mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança Experiência E a experiência Esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações Ou em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo bom Alguém se anime a morrer Mas Deus prova O seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue Seremos por eles salvos da ira Porque se nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu filho Muito mais, estando agora reconciliados Seremos salvos pela sua vida Não apenas isto Mas também nos gloriamos Em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem Recebemos agora A reconciliação Amém, irmãos? Escute bem Se Jesus teve coragem de ir na cruz Por alguém Que o ignorava Por alguém que não estava nem aí Imagine depois 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 que você foi reconciliado Ele morreu quando você e eu Não valíamos absolutamente nada Depois que ele vai para a cruz Nós nos reconciliamos com Deus Então agora, irmão Tudo muda Você não pode se ver do mesmo lugar Que você se via antes de Jesus ir para a cruz Você precisa se ver de outro lugar agora Nós vamos falar nessa noite Desta graça Que constrange Que Eu estava conversando hoje ainda com a minha filha E ela usou uma expressão que eu gostei muito A expressão era A graça é injusta E eu fiquei com aquilo na minha cabeça A graça é injusta Por que que é injusta? Porque a sua alegria Que você tem Foi a tristeza dele A paz que você tem Foi o tormento dele A cruz que você não foi pregado Foi para ele O pecado que você tinha E merecia tudo Todo esse pecado foi despejado sobre ele Então a graça é injusta para ele Para que ele nos tornasse justos Amém? Então eu tenho que valorizar essa graça Queridos Eu vou ser breve A graça Que Nos fortalece E essa graça que ao mesmo tempo nos faz Perder as forças diante das dificuldades Perder as forças para reclamar Perder as forças Para jamais desanimar Mas sempre Nós Nos fortalecendo na graça Nada daquilo Que vem para Nos abalar Ou destruir Deve ser encarado De frente Mas sempre pelos olhos Da cruz Sempre pela visão do Calvário Sempre pela visão Do que Jesus Nos fez merecer Meus irmãos Nós somos tendenciosos A reclamar Quando as coisas não dão certo Quando as coisas não se encaixam Nós temos uma tendência De nos entristecer Diante de situações Diante de circunstâncias Mas se nós analisarmos bem Não há lógica Não há muita lógica Na graça Queremos viver Uma vida de lógica Onde uma coisa se encaixa com a outra Onde uma coisa se fecha com a outra Onde uma coisa dá certo com a outra Mas se nós lemos Isaías Capítulo 53 Versículo 6 Diz Todos nós Andávamos desgarrados Com ovelhas Cada uma se desviava Pelo caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade De nós todos Ele foi oprimido E humilhado Mas não abriu a boca Como um cordeiro Foi levado ao matador E como ovelha muda Perante os seus Tosquiadores Ele não abriu A sua boca Meus queridos Olhe bem Que nós Estávamos desgarrados Distanciados Não queríamos nem saber de Deus E aquilo que era Para ser descarregado Sobre você e sobre mim Simplesmente Sem lógica Ele derramou Sobre Jesus Aquele que não tinha pecados Aquele que não cometeu delito Aquele que não errou Aquele que não falhou E aquele que Tinha perfeição em si Ele levou Sobre ele Os pecados Que era Para eu e você carregar Quando nós analisamos isto A própria vida de Jesus O que ele fez Por cada um de nós Porque hoje nós estamos Em um culto de ceia Nós celebramos aqui Porque na verdade Irmãos O que aparece Da graça É lindo Mas o que a graça Esconde O que a graça Esconde Por trás da graça Que você desfruta Por trás da alegria Que você desfruta Da paz Que você desfruta Existe sofrimento Angústia Existe solidão Existe É Feridas Existe Machucados Existe tantas coisas Por trás desta graça Que se manifesta em nós Porque o Cristo Que se manifesta Para você Sorrindo Dizendo a você Filho Eu te perdoo Ele perdoou você Quando na verdade No calvário Ele clama Dizendo Pai Ouve a minha voz Me atende Eloi Eloi La massa Bactane Mas o céu Se fechou Para ele Por que o céu Se fechou Para ele Porque não dava De fazer Passar Aquele momento Deus não podia Ouvir aquela oração Naquela hora Não tinha como Deus atender Aquele clamor Do calvário Porque se atendesse O clamor Do calvário Simplesmente Aquele que estava Nos substituindo Irmãos Ele seria Tirado do lugar Que era Para nós Do lugar Que era Para você E que era Para mim E por essa razão Houve silêncio Completo No calvário Não houve Resposta Do céu Para o Senhor Jesus Cristo O céu silenciou Mas todas as vezes Que você ora O céu Responde O silêncio De Jesus Irmãos É uma voz É uma voz Que ecoa Todos os dias Para nós Porque Jesus Disse em meu nome Quando vocês Orarem O Pai Vai ouvir Vocês Quando vocês Usarem O meu nome Vocês vão ter Acesso A presença Do Pai No dia Que eu orei E que eu precisei Ele não me atendeu Mas fique tranquilo Em meu nome Vocês vão pedir E ele vai ouvir O vosso clamor Quanto já experimentaram Ser ouvidos Por Deus Em sua oração Amém Isso é graça Isso é área VIP É área que você Não teria acesso É área que nós Não poderíamos entrar Meus irmãos A graça É favor Não merecido E aquilo que eu Não mereço Irmãos Aquilo que você Não merece Não tem como Eu reclamar De algo que eu recebo Sem merecer Como é que eu vou Reclamar de algo Que eu não merecia Receber E recebi O perdão Por exemplo Se nós analisarmos O acesso a esta graça Que o Senhor Jesus Ele fala Através Do apóstolo Paulo Quando ele diz Por intermédio De quem Obtivemos Igualmente Acesso Pela fé A esta graça Na qual Estamos Firmes O acesso A esta graça Foi por meio Dele Única e exclusivamente Dele Entretanto Nesta área Restrita Nesta área Restrita Em que nós Não poderíamos Desfrutar Este amor Que nós Não poderíamos Desfrutar Esta paternidade Que nós Não conseguiríamos Ou não poderíamos Desfrutar Quando os discípulos Do Senhor Eles pedem A ele Para ensinar A orar Ele disse Eu vou mostrar A vocês Como as coisas Mudam Porque se procura Às vezes Um nome Para representar A grandeza De Deus Elohim El Shaddai Adonai Tem tantos Nomes Na Bíblia Que representam Deus Com toda a grandeza Que ele merece Mas quando perguntaram Para Jesus Ei Quando nós Conversarmos Com Deus Como a gente Fala Como a gente Ora Jesus traz Isso tão Para perto Jesus Assim Quando vocês Orarem A Deus Digam assim Pai Nosso Pai Nosso Ele traz Para perto De nós Algo Íntimo Intimidade Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o teu Nome Irmãos Isso Para a cabeça Dos judeus Era algo Muito complicado Mas Jesus Veio dizendo Ei Eu vim trazer A vocês A paternidade Perdida Eu vim trazer A vocês A reconciliação Com o Pai Vocês Eram pródigos Mas agora Eu trago vocês De volta Ao Pai E ele está Aguardando vocês De braços Abertos Ei Nós já fomos Abraçados Pelo Pai E recebemos Os direitos Que nós havíamos Perdido Queridos Aleluia Quando o filho Pródigo Ele voltou Ele perdeu O direito De acesso Ele não podia Mais entrar Direto dentro De casa Ir para a cozinha Ou ir para a sala Não Por que razão? Tudo que ele tinha direito Ele levou Consigo Herança É o direito De tudo Que ele possuía Toda a posse Que ele tinha Naquela terra Ele levou Com ele Para longe E ele gastou Tudo Quando ele volta De retorno A casa do Pai Depois de gastar Tudo Quebrar Arrebentar Depois de ele Não ter mais nada Ele volta Sem direito Nenhum Sem direito Ao acesso Ele volta Sem direito A domínio Ele volta Sem direito A entrar Onde ele desejasse Onde ele queria O pai Quando viu Ele de longe Irmãos Ele saiu Correndo O encontro Daquele filho Porque a graça Irmãos Não Constrange A graça Não espera Você chegar Procurar Um lugar Um espaço A graça Vem E te Apresenta O teu lugar A graça Não espera Você se Ambientar Ela Ambienta Você A graça Não espera Você sentir Se tem Se tem Ou não Direito Ela Apresenta O direito Quando esse Moço Vem de longe Com tudo Ensaiado Dizendo Pai Eu sei Que eu perdi O direito Que eu não tenho Mais acesso Que eu não tenho Mais posse De nada Aqui Eu gastei Tudo que era Meu Eu peço Simplesmente Perdão Pai Deixa eu fazer Uma pergunta Quem pede Perdão Merece? Perdão Não é algo Que você Dá Para quem Merece? Todo perdão Irmãos Todo perdão Ele tem Ele tem Simplesmente Um prejuízo Qual é o prejuízo? Quando eu perdoo Eu zero A dívida Amém? É assim ou não é? Quando eu perdoo Eu zero A dívida Automaticamente Eu não vou receber Aquilo que eu deveria Receber Eu estou abrindo mão Eu estou dizendo Não Você não precisa Me pagar mais Seja em dinheiro Seja em ação Seja em ofensa Seja em prejuízo Qualquer tipo de coisa Que a pessoa Tivesse feito Para mim No momento que eu libero O perdão Eu estou dizendo Estou zerando A sua conta A partir De agora Volta tudo Como era Antes Você me abraça Como antes Sorri como antes Andamos juntos Como antes Demos as mãos Como antes Sentamos na mesa Como antes Não vou olhar Para você Com diferença Tudo é zerado A partir de agora Então quando nós Procuramos A pessoa Com quem devemos Liberar perdão E esperamos assim Será que ela merece? Você nunca vai perdoar Porque perdão Não é para quem merece Perdão é como graça Simplesmente Você libera E pronto E deu Não tem explicação Para isso O pai O pai Simplesmente De longe Ele vê o filho O filho Chega Todo constrangido E diz Pai Eu pequei contra o céu Pequei contra ti Eu não tenho direito De mais nada E o pai Diz para ele Filho Traga lá o anel Tinha o anel pronto Traga lá a sandália Traga para ele O seu manto Traga pela sua roupa Traga tudo de novo Por que razão? Porque a graça Iria devolver a ele Todos os direitos Que estavam perdidos A graça de Deus Irmãos Ela vem sobre a sua vida E sobre a minha vida E Deus não olha Para você com indiferença Não tem como olhar Para você com indiferença A liberação Do perdão A liberação da graça Dá acesso a você Em todas as áreas Que Deus te dá direito Jesus deu acesso As áreas mais íntimas As áreas mais secretas Ele disse Eu dou acesso Por meio da fé A esta graça Que te leva Para o mais íntimo Que você possa ir Em Deus o Pai Queridos Esse filho pródigo Ele pede perdão Para o seu pai Não para tomar posse De tudo que ele tinha Ele não pede perdão Para tomar posse De tudo que tinha Ele pede perdão Para se tornar Um empregado Lá do lado de fora Dormir na parte de fora Dormir lá Num cantinho No coração Deste moço Ele pede perdão Simplesmente Para ter um pouquinho Só um pouquinho Do que tinha Naquela casa Deus não vai dar Para você Um pouquinho Do que tem na casa Deus não vai dar Para você Simplesmente Algumas amostras Ou alguma Algum pouquinho Do seu amor Ele quer derramar Tudo Tudo O que você Perdeu De direito Ele quer derramar Sobre a sua vida Ele quer que eu tenha Acesso A esta graça Total Deus não vai Simplesmente Nos tratar Diferencialmente Porque teve algum problema Ou alguma dificuldade Não Esta graça Que vem sobre nós Nos dá acesso Total Infelizmente Irmãos Nós temos Às vezes Dificuldade De lidar Com a graça De Deus Às vezes A gente tem Dificuldade De lidar Com a graça De Deus Paulo Ele forma A igreja de Corintios Pregando aquela igreja Ele Viu Cada conversão Ele viu As vidas Que foram sendo salvas Durante 18 meses Ele ficou Trabalhando Naquela igreja Ele ficou Pregando naquela igreja Ensinando em Corintios Começou com os judeus Depois foi para os gentios Depois alguns judeus Se converteram No meio dos gentios E Paulo Viu Que a conversão Era um algo Extraordinário Dons espirituais Se manifestaram Naquele lugar Era uma coisa Extraordinária O que estava Acontecendo lá Porém Às vezes Irmãos A graça Que é tão linda E tão maravilhosa E tão preciosa Nós às vezes Não sabemos Bem conviver Com esta graça Desfrutar Desta graça Valorizar Esta graça Eu vou fazer Uma pergunta Aos irmãos Será que o filho Pródigo Depois que ele chega A casa do pai E o pai Ele perdoa E diz Filho Pega o teu anel De volta Pega a tua sandália De volta Pega as tuas vestes De volta O teu manto De volta E dá tudo E dá tudo novamente Para aquele moço Será Irmãos Que ele Deus te colocou Você imagina Eu não desfrutar Disso Eu não compartilhar Eu não compartilhar Disso Eu simplesmente Estar diante De tantos acessos E eu não Experimentar Tudo isso E eu viver Às vezes Oprimido Eu viver Às vezes Com medo Irmãos O filho Pródigo Aquele moço Que volta Para casa Ele não iria Viver com medo Dentro daquela casa Sabe por que razão Tinha um anel Do dedo dele Que dizia Ei Você recebeu de novo Tudo o que era teu Deus colocou Alguns sinais Naquele moço Colocou aquelas sandálias No pé E disse Ei Você não é como Os jornaleiros Que andam descalços Você é alguém Que foi calçado Pelo pai Você é diferenciado Em nome de Jesus O Senhor Você é diferenciado A graça de Deus Sobre a sua vida Não pode fazer você Viver com medo Porque aquilo Que o pai Perdoa Ele perdoa E não lembra mais Quanto se sentem Perdoados E encharcados Desta graça Na presença Do Senhor Queridos Deixa em frente Que eu vou terminar Não é merecimento Diz a Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 9 11 Paulo escrevendo Aos Coríntios Ele disse Não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não seja enganado Nem os devassos Nem os idólatas Nem os adultos Os efeminados Nem os sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino De Deus E Paulo diz assim E tais Fostes Alguns de vós Ou seja Alguns de vocês Eram Dessa forma Viviam Dessa forma Mas Paulo diz Vocês foram Lavados Vocês foram Lavados Aleluia Vocês foram Lavados E no momento Que vocês foram Lavados Toda Essa sujeira Foi tirada Foste Justificados Em nome Do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Queridos Nós Temos Uma vida Transformada Pela graça De Deus Pastor Mas se eu nunca Estive no pecado Eu não vivi Estas coisas Meu irmão O próprio Salmista Davi Ele disse Minha mãe Me gerou Em pecado Ele não estava Dizendo assim Minha mãe Estava no adultério Eu fui gerado Em adultério Por isso Eu sou pecador Não Ele estava dizendo No dia em que Eu fui gerado Eu já fui gerado A velha criatura A natureza de Adão Estava em mim Eu fui gerado Em pecado Mesmo que você Se nasceu Em um lar cristão Pai e mãe Crente Os mais crentes Que tem Mas você nasceu Com a natureza De Adão Que nasce da carne É carne Disse Jesus Para Nicodemos Então você é necessário Nascer de novo Mas a oportunidade Que temos É que a graça De Deus Nos fez nascer De novo Nova criatura Em Cristo Jesus Quer tenha Vido Em um mundo De pecado Ou quer tenha Nascido em um lar cristão Você Nasceu de novo Em Cristo Jesus O Senhor Eu vi uma mensagem Aqui No sábado A tarde Pelo Rafa O Rafa pregou A mensagem aqui Sábado A tarde Muito linda E ele estava falando Sobre O quanto nós Devemos Guardar A Bíblia diz De tudo De tudo que se tem Para guardar Guarda O teu coração Ele estava falando Um negócio Muito interessante Irmãos Que eu fiquei Prestando atenção E ouvindo A palavra Desse jovem Ele estava falando Que o nosso coração Irmãos Ele precisa Se guardar Tem pessoas Que são Acumuladores Compulsivos Não é? Pessoas que acumulam Coisas Às vezes guarda Lá Qualquer coisinha Vai guardando Num canto Vai guardando No outro E estas coisas Que se guardam Serve só para uma coisa Desorganizar a casa Não é? Daqui a pouco Dentro da gaveta Minha esposa É boa para guardar Nem vou contar As coisas que ela guarda Quando ela era pequena Quando ela era pequena Não vou contar Que ela vai ficar chateada Mas Umas coisas que ela aprendeu Lá na casa Para guardar Potinhos Coisinhas assim E as vezes Eu fico As vezes não dá para colocar Um negócio na gaveta Porque Lá do Creme dental Sem creme mais Escova de dente Irmão Que não serve nem Para escovar o sapato Mas Fica lá Dentro da gaveta Está lá Esse dia eu joguei Seis escovas fora Lá dentro Isso desorganiza Não dá para guardar Mais coisas ali Coisa boa Não dá para guardar Porque tem coisa ruim Na gaveta Não tem problema Irmão O problema É quando guarda aqui Tudo a gente Quer guardar Palavras Que saíram Meio distorcidas A gente quer guardar Ofensa A gente quer guardar Mágoa A gente quer guardar E sabe o que Acontece com a graça A graça Vai se tornando Minguada em nós Porque ele Não merecia nada E levou tudo Nas costas Nós merecemos Tudo E não queremos Levar nada Ele não merecia Ofensa E foi ofendido De todas as formas Nós merecíamos Toda ofensa E qualquer ofensinha Quer nos desviar De Deus Ele Não se desviou Do projeto Mesmo sabendo Que o calvário Lhe esperava Ele não desviou Nós Mesmo sabendo Que o céu Nos espera Às vezes Queremos desviar Do projeto E às vezes Nos desviamos Por quê? Porque alguém Quer acumular Algo em nós Outra coisa interessante Que esse menino falou Que eu gostei demais Ele disse Lixeiro Você acha Qualquer lugar Qualquer lugar Sai pela cidade Tem lixeiro Você pega e joga O negócio lá dentro Joga lá dentro E vai jogando Tudo que é coisa ruim Lá dentro O nosso coração Não pode ser igual O lixeiro Que está À disposição Das pessoas Para jogarem O que quer lá dentro O teu coração Não é lixo Público Que todo mundo Joga o que quer Dentro Guarda o teu coração Em lugar secreto Aleluia Não deixa Depositar Coisa ruim No seu coração Não deixa Depositar Mágoa Não deixa Depositar Ódio Não deixa Depositar Ciúme Não deixa Depositar Essas coisas ruins Saber Sabe por que razão O teu coração Tem que estar Cheio Da graça De Deus Da graça De Deus Desse favor E merecido Todos os dias Você tem que olhar Para você E dizer O que é esta Ofensazinha Perto do que Fizeram com Jesus Por minha causa O que é esta Provasinha Diante dos pregos Furando seus pés O que é esta Tentaçãozinha Que eu estou passando Diante de Satanás Tentando ele No deserto Para o fazer Desistir do plano Da salvação Comigo Ei Sempre que você Pensar Em desistir Lembre de uma coisa Você está em sala VIP Porque ele te deu Um cartão de acesso A esta sala Você tem acesso Ao céu Porque ele Te deu acesso A este lugar Você fala E o céu Te ouve Você acha Porque é que Deus gosta de você Não Não é porque Deus gosta De nós É porque Primeiro Deus enxerga Cristo E depois Enxerga Nós Ele enxerga Você escondido Em Cristo Você escondido Em Cristo Você fala E Deus te ouve Você escondido Em Cristo Você canta E Deus te ouve Você escondido Em Cristo Você vence Demônios E os demônios Te atendem Porque em Cristo Nós somos Justificados Santificados Em Cristo Não aparece Paulo estava Dizendo Ei Não esqueçam Que muitos de vocês Aqui em Corintos Eram envolvidos Com prostituição Com homossexualismo Vocês eram perdidos Mas Eu quero Imprimir a identidade De vocês Vocês não são Mais isso Vocês não são Mais isso Paulo estava Dizendo Se você ler Depois o texto Que vem depois Ele estava Dizendo Ei Não quero Que vocês Convivam Com esse tipo De pessoa Ele estava Dizendo Não as pessoas Que estão lá fora Porque não tem Como você deixar De conviver Com isso Mas ele estava Dizendo Não estou Falando De quem serve Ao Senhor Não pode Ter esse comportamento Mas sabe por que Razão Porque a graça É superior A tudo Que você Deixou O amor De Deus É superior A tudo Que você Abandonou Sempre Diante das tentações Se apegue A graça Dele Ao amor Dele E a misericórdia Dele Vamos ficar De pé Irmãos Eu quero Orar Bendito Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Fostes Lavados Santificados Justificados Irmãos As vezes As vezes Eu tiro Por mim Que as vezes Quando a gente Está fora Distante De Deus Distanciado Parece que a gente Não enxerga Problema Em lugar nenhum Mas quando a gente Vem para Cristo A gente começa A achar defeito Nas pessoas Começa a achar defeito Nas pessoas E a gente Começa A se sentir Fora daquele ambiente Sabe o que Que a graça Faz A graça É tão linda Que faz Todos serem Iguais O preço De um É o preço Do outro O valor De um É o valor Do outro Ninguém Aqui está Em nível Superior Irmãos Todos nós Olhamos numa direção Calvário Calvário Todos nós Enfrentamos a mesma Prova A mesma luta A mesma dificuldade E todos nós Queremos chegar No mesmo lugar Então se você Tiver que fazer Alguma coisa Estenda tua mão E ajude teu irmão A chegar lá Nós tivemos Acesso Ao mesmo local Eu quero orar Neste momento Eu queria que você Parasse um pouquinho Fechasse seus olhos E fizesse uma Reflexão em Deus Senhor Será Que eu estou Tendo acesso A essa graça Será que eu estou Desfrutando Desta graça O filho Plódigo Entrou com Tudo Irmãos A Bíblia Não conta A sua história Depois Do perdão Do seu pai Mas eu sei De uma coisa Que aquele moço Voltou Para nunca Mais sair Daquela casa A experiência A experiência Da graça É única É única Ei O Senhor Te chamou De uma vez Por todas Ele te abraçou De uma vez Por todas Ele te perdoou De uma vez Por todas Por isso Em nome do Senhor Desfrute Desfrute Desta graça De Deus Com toda Excelência Que ela tem Com tudo Que o céu Te dá direito Você tome posse De tudo isso Todos os dias Desfrute Deste amor Desta misericórdia Desta compaixão Deste perdão Todos os dias Que a graça De Deus Ou seja Vão para a nossa vida Para a sua vida E para a minha vida Levante as suas mãos Para o céu Para agradecer Ao Senhor Agradeça a Ele Você está diante Da mesa Você está diante Da comunhão Você está diante De um lugar Irmãos Que era para um povo Só Mas Ele nos colocou Pela graça Nesta mesa E nesta comunhão Ele nos colocou Neste lugar Pai Nós oramos A Ti Neste momento Eu oro por Teus filhos Que vieram a esta reunião Espírito Santo E eu Te louvo Senhor Eu Te louvo Porque eu estou Onde não merecia Estou desfrutando De uma paz Que não me pertencia De uma alegria Senhor Que não é Permitida A homens comuns Se não aqueles Que tem acesso Pela graça A este amor Infinito De Deus Pai Eu Te louvo Pai Porque foi no Calvário Que o Senhor Revelou O Teu amor Aconteceu Senhor Foi por um único motivo Porque o Senhor Queria nos dar direito A ter acesso Acesso ao Pai Acesso de novo Aleluia Aleluia Aquilo que o Senhor Aquilo que o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Para dar-te graças 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 Senhor Graças meu Senhor Jesus Jesus Bendito seja o Senhor Nosso Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia As vezes irmãos O acesso ao céu O acesso A presença de Deus é tão Simples Que as vezes a gente não consegue Porque as vezes a gente Continua se sentindo Indigno A gente continua se sentindo Incapaz A gente continua se sentindo Sem merecimento Mas eu quero dizer A você todo esse sentimento é verdadeiro Nós não merecemos Ele fez merecer Você não era digno Ele fez você digno Você não tinha como chegar onde você chegou Ele fez você chegar Por isso em nome de Jesus Todo pensamento negativo Transmita pra ele Diga Senhor Eu sei que eu estou Estou em um lugar Que eu tive acesso por tua causa Apenas desfrute meu irmão Apenas desfrute do acesso Que o Senhor te deu Em nome de Jesus Glória a Deus A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul Se prepara para os seus 80 anos Uma história escrita pelas mãos de Deus E marcada pela fé de homens e mulheres Que acreditam em seu chamado Para servir ao Senhor Jesus Cristo E ensinar o caminho da salvação Meus irmãos É tempo de comemoração Pois estamos chegando aos 80 anos Da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul 80 anos Jubileu de Carvalho Da Assembleia de Deus Em Jaraguá do Sul Onde está a essa A versão de Deus Ao melhor dia Da Assembleia de Deus E a koska olan Em Jaraguá do Sul